Partiu de ti, ou como é que se deu o negócio da Coca-Cola ter mudado de cor pra entrar dentro do Grêmio? Não, ali foi na época do... lembra da Copa União? A Coca-Cola sempre estabeleceu uma premissa aqui no Brasil que ela nunca patrocinaria um clube individualmente. E você não vê isso mesmo, ela não participa. Quando houve o advento da Copa União, a Coca-Cola propôs então o patrocínio pra todos os clubes. Eu lembro, a Coca em todos. E foi todos os clubes. Só que quando chegou na hora do Grêmio, o Grêmio disse, não, mas parei um pouquinho, não tem como botar vermelho na camiseta do Grêmio. E aí se criou um impasse, que eu disse agora, agora nós estamos com o contrato fechado, todos os clubes vão botar a Coca-Cola em vermelho nas camisetas e o Grêmio não aceita botar por óbvias razões. E aí nós tivemos uma grande dificuldade, na época o presidente aqui da Coca-Cola, o Jorge Gantz, era um argentino, presidente do Brasil, e esse assunto foi acabar em Atlanta. Porque naquele momento não existia um precedente desse tipo, vamos dizer, a Coca-Cola mudar de cor e colocar o... Até que nós recebemos autorização, explicamos bem o ambiente que estava inserido nessa dificuldade, o patrocínio de todo o campeonato nacional através da Copa União, e um clube que tinha na cidade um adversário que tinha as cores vermelhas, e que nada dentro do estádio da vermelha. E eles aí abriram essa possibilidade do Grêmio colocar em preto a Coca-Cola. E aí, a partir desse fato, aí as coisas até, em termos de Coca-Cola, ficaram um pouco mais tranquilas, e eles acabaram usando esse tipo de situação em outras ocasiões. Tanto que, por exemplo, o mesmo fato ocorreu lá na Amazônia, naquele boi caprichoso e garantido, o caprichoso é azul e o garantido é vermelho. E o garantido de jeito nenhum, aceitou a parte do estádio em vermelho, aí eles botaram em preto. E hoje já é mais... Hoje já tem uma certa flexibilidade maior, mas naquela época foi algo inédito o que o Grêmio conseguiu fazer com que a Coca-Cola mudasse de cor. Eu lembro, eu até tenho... Essa camiseta... Eu tenho essa camiseta, ó. É ela mesmo. É essa aqui, né? É, olha o tecido pesadão da pente. Essa aqui é uma retrô, né? Eu comprei posterior. Ah, essa é retrô, né? É, é uma réplica, vamos dizer assim. Não era assim. Mas essa aí mesmo. Mas, ó, daí estão patrocindo a Coca em preto. Tchê, eu me lembro que o Estádio Olímpico foi pintado de preto, não era só a camiseta, né? Não, não, todo. Qualquer marca. Os copos que nós vendíamos no Olímpico e mesmo na Arena, eles não eram pretos. Era preto, azul, preto e branco. Azul, preto e branco. Porque a identidade visual da Coca, ela é absurdamente vermelha. É só vermelho. Só vermelho. Mas sempre, no caso do Grêmio, foi azul, preto e branco. É verdade. Porque, eu não sei, o que eu me lembro é que parece que o vermelho instiga a pessoa no inconsciente. Me disseram isso uma vez? Ah, é uma cor forte, né? Mas são cores, vamos dizer, agressivas, do ponto de vista de marca, né? O vermelho, enfim, várias cores, o verde, o laranja, são cores mais agressivas, né? Que chamam mais atenção, marcam mais. E aí, então, é um negócio... Bom, hoje também já é mais, de fato, a gente até vê um pouco da troca da identidade visual. Hoje a coisa já ficou um pouco mais. As coisas já andam mais, né? É.